Olá pessoal, muito, muito, muito boa tarde a todos começando o vídeo no canal Jôner Ramalho ó, essa visão aí, quem acompanhou hoje cedo o vídeo que eu coloquei lá choveu já, hoje em Cabo Frio mas o clima já mudou, tá? E enquanto eu tô girando aqui, pra vocês pegarem o melhor da Praia do Forte você vai deixando o like, se ainda não tá inscrito no canal, essa é a hora de se inscrever ativar o sininho de notificações, Praia do Forte, pessoal, lotadíssima, lotadíssima, olha isso aqui é muita, muita, muita gente aqui, Carnaval em Cabo Frio, Praia Lotada e pra quem não recebeu o vídeo que eu lancei hoje cedo e quer ter informações privilegiadas sobre Cabo Frio meu grupo do WhatsApp aí, primeiro link na descrição, pessoal, você vai entrar lá, vai ficar super atualizado ó, sabadão, é, sabadão, de Carnaval, dia 10 de Fevereiro clima de 30 graus de temperatura, sensação térmica de 35 graus tá ventando, Jonas? Tá ventando sim, hoje já choveu, tá, pessoal? eu vou tá deixando o link também do vídeo aí, de hoje mais cedo hoje já choveu aqui em Cabo Frio, o tempo fechou mas já abriu novamente, apesar do fato de tá ventando pessoal, tá ventando bastante mas esse clima aí, com temperatura acima dos 30 graus agrada todo mundo e quem vem pra Praia do Forte não se arrepende, tá? quem vem, ganha, quem não vem, perde como diz meu amigo Roberto Mendes Praia do Forte super lotada, pessoal nessa tarde de sábado ó muita gente ainda vai chegar exemplo agora são 14 horas tá 14 horas eu acabei de sair do trabalho então, como eu tem muito da mesma forma que eu acabei de sair do trabalho tem muitos trabalhadores que aí vão ficar aí um pouquinho mais no trabalho e depois vai descer pra Praia do Forte então, agora na parte da tarde essa praia ainda vai ficar ainda mais cheia tá, pessoal? ainda mais cheia pontos de bandeira vermelha temos vou puxar o zoom aqui, ó tá vendo aí, pessoal? temos pontos com bandeira vermelha então tem que tá alerta tem que ficar atento principalmente com as crianças muitas crianças aí na praia então é tem que retomar a atenção você papai você mamãe você que trouxe seu sobrinho sua sobrinha pra praia por favor tenha muita atenção infelizmente temos muitas crianças que se perdem aí tá então a gente pede pra redobrar a atenção pessoal teve gente perguntando aí como é que tá a questão de caixinhas de som na Praia do Forte ó nas praias da região dos lagos ou melhor nas praias de Cabo Frio está proibido o uso de caixinha de som tem gente que traz tem gente que traz mas está proibido e de vez em quando passa a fiscalização aqui e carrega as caixinhas tá, pessoal? animais também não pode, pessoal tá proibido então por favor vamos atender aí o pedido da prefeitura vamos fazer um carnaval melhor para todos nós ó além dos postos salva-vida aqui ó vou puxar um zoom aqui pra você tá vendo ó foi montado aqui no ponto onde eu sempre fico ali filmando um outro posto salva-vida ali tem um um guarda-vida ali de 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 prontidão ali atento pra tá socorrendo em caso de emergência ó quero lembrar você que não é inscrito no nosso canal mas tá assistindo aí se inscreva dá essa força aí pro seu amigo Jânio Ramalho ative o sininho de notificações deixe o seu like metinha de 100 likes olha só uma multidão em Cabo Frio você tendo a oportunidade de ver e receber informações em primeira mão no canal Jânio Ramalho isso vale o seu like eu acredito que sim se você ficou aqui até agora assistindo esse vídeo eu sei que você vai deixar aquele like legal pra gente tá certo pessoal então vai ficando por aqui mais um vídeo pra vocês um forte abraço do seu amigo Jânio Ramalho até o próximo vídeo tchau tchau eu fui beijão pessoal tchau tchau tchau